E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é a Tô NPM, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, pela primeira vez na vida, eu vou jogar Happy Wells. E eu tô com muita gripe, tô realmente bem mal, como vocês podem ver pela minha cara, eu acho que vocês podem ver. E, nossa, dá pra ver a minha bagunça lá atrás. É, tá. Essa é a outra mão, aqui. E isso é ameaçado. Bom, eu peguei aqui, eu nunca mesmo, nunca, 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 nunca joguei esse jogo, nunca. Eu juro pra vocês. Então, vamos lá. Wait for screen space jump. Uh, que legal, ele voa. E o que que tem a ver com isso? Ah, olha só, que legal. Uh, eu tenho espadinhas. Como é que eu ativo as espadinhas? Uh. Eu tô vivo. Vamos matar a gente. Uh. Cara, eu sou demais. Eu sou muito demais. Ouch. Bom objetivo pra um jogo. Matar todo mundo. Tá. Opa, não. Peraí, como assim? Uh. Olha que bonito. Não, é sério mesmo. Olha que bonito. Eu tô um pouquinho quebrado. Tudo vai se virar. Lube. What the fuck? Eu posso pular? Luzi... 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 Ah, meu Deus... Ah, meu Deus... Ah, meu Deus, eu perdi meu chapéuzinho no leitinho... Tá... É... É... Ah... Difícil... É... Tá... É no espaço que eu... É... Isso... Uhul! Sai! Muito, muito difícil... Ah, o cara... Muito, muito, muito... Ah... Droga... Ah... Oh, meu Deus... Nossa... Parece legal, tá... Minecraft Quiz! Eu vou errar tudo! Não? Oh, não... Você fell in a hole... And you need to answer a request to get out... What do Creepers do? Hugs? Tá... É... Bem fácil... Oh... Bom, eu não tenho minhas pernas, mas dizem que o cérebro é o mais importante do corpo. Ele tá... Ele parece que ele tá... Vocês sabem o que ele parece que ele tá fazendo? Qual quiz? Oh, Skye. É o diamante! É que... Ahhh... Triste. É caro de novo. Ah, isso deve ter medo um pouquinho Ah, isso deve ter medo 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 Câmera de tortura 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 Câmera de tortura